Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Rosa Matos aqui do canal Crochê by Rosa Matos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de barbante, barbante não, de linha e de algumas lãs que eu fiz também, né? E os meus paninhos de prato, eu consegui encontrar aí num lugar mais em conta, né? E eu achei super bacana e vou mostrar pra vocês os valores de cada um desses produtos. Ó, eu comprei linha polipropileno lisa da Círculo, tá? Comprei umas cores super lindas, gente. Vou mostrar pra vocês cada uma. Eu comprei só um charme porque na verdade eu comprei pensando que era a Anne, né? Eu trouxe. Eu peguei pensando que era a Anne, na verdade. Chegou aqui e eu vi que era a Charme. Eu peguei pela cor, né, gente? Então, eu vou mostrar aí pra vocês. Bom, gente, então eu vou começar aqui pelas lãs, né? Valor de unidade é R$3,50, mas comprando 5, eu acho que eu já até falei pra vocês em algum vídeo passado aí de comprinhas. A gente comprando 5 unidades sai o valor de pacote fechado, só que o pacote fechado vem só uma cor. É R$15,75. O bom é que eles deixam a gente trazer a cor que a gente quiser pra completar aí o pacote fechado, como se fosse um pacote fechado. Então, sai aí a R$15,75. Não tinha muita diversidade de cores, né? Na verdade, eu queria comprar vermelho, rosa e eu queria comprar cinza, mas não tinha. Então, eu trouxe aqui só um branco porque eu tenho um ali ou dois. Comprei esse azul. Comprei essas duas cores lindas, ó, gente. Esses dois coloridos, aliás, né? Super colorido. Parece, assim, da Jamaica, né? Esse azul é R$530,00. O branco é R$0,10,00. Cada novelinho desse vem 80 metros de lã. É 100% acrílico, tá, gente? Esse daqui, a cor é R$99,52. É uma mistura aí de azul, cinza e marrom. Eu achei super lindo. Eu queria ter trazido mais cores desse colorido, porém não tinha. Comprei aqui, ó, 5, cone de fio polipropileno, lisa da Círculo. Vem 500 metros em cada, até que se é 3,7,5, pé de agulha 2. Eu esqueci de falar aqui, né, gente? Que aqui, pé de agulha de 2 a 2,5. Eu, geralmente, eu trabalho com a agulha número 3, número 3,5. O meu último trabalho em lã, eu trabalhei com a agulha número 5. Com essa lã aqui, que é até que se é 500. Então, esse daqui, pé de agulha 2, 3, 7,6. Tem a fina, né? Deixa eu mostrar pra vocês a fina. Mas é de outra marca, tá, gente? Mas ela é bem fininha, ó. Ela é diferente, ó. Tá? Ela é mais fininha. A taxi dela é 185. É a metade. Só pra vocês verem, né, a quantidade. Mas também vem 500 metros. Então, eu comprei esse rosa. É um rosa bem bonito, gente. É o 60,85. Muito lindo, né? Ele não é neon, não, tá? Ele é um rosa bem bonito. Eu comprei um branco. 8001 é a cor. Todos eles pedem a agulha número 2, mas você pode trabalhar com a agulha que você quiser. 2, 2,5, até a 3. Eu acho que dá pra trabalhar e sai um trabalho bem bacana. Eu comprei essa cor. Vou mostrar primeiro essa daqui. É mais clarinha. Eu acho que esse aqui é o Kaki 76,50. É um bege. É bem bonito também. Eu acho que essa... Essa embalagem já é aí... É embalagem nova, né? Ó. Essa embalagem é nova já. Essa aqui é das antigas. Antigamente era assim, eu acho. E agora tá vindo assim. É a primeira vez que eu compro com esse rótulo. Então, por isso que eu acho que é embalagem nova. Aí eu comprei esse... Esse marrom. Esse marrom claro. É 7209. Super lindo, né, gente? Muito bonito esse tom, ó. E esse grafite. É tipo um chumbo, né? Mas é grafite. A cor 7217. Eu pretendo fazer uma peça aí pro canal. Super linda, né? Essas cores, gente. Muito bonito, ó. Bem linda mesmo. Então, comprando 5, sai preço de atacado. 6,25. E comprando... É... Por unidade, sai a 7 reais. E comprando 5, eles fazem descontozinho aí, né? Dão 75 centavos em cada novelo. Em cada novelo de fio. Mas é pouquinho, mas somando, né? Se você for comprar em grande quantidade, faz diferença no final das contas. Então, vamos lá. Comprei 2... É... 7 novelo de Anne. Sendo que... Um não é Anne, né? Não é fake, né, gente? É o Charme. Essa cor aqui, super linda. É uma cor roxa. 6375. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem se dá pra ver direito. Olha, gente. Charme. Essa Charme, a Taxi, é 378. E pede agulha de 2 a 3. De 2,5 a 3, né? E veio 6 Anne. Comprei duas brancas, 8.001. Comprei esse azul lindo aqui, esse azul marinho, gente. Muito lindo, ó. 28,56. Todos eles pedem agulha 1,75. Comprei aqui também esse... É tipo uma cor vinho. Mas é claro, sabe? Tipo um rosa escuro. É o 6116. Super bonito. Comprei esse azul. 24,70. 24,70. E esse mesclado. Eu queria ter comprado o azul... O azul não. O vermelho. E... Eu queria comprar um vermelho e um rosa. Mas não tinha. Só tinha azul. Então, eu trouxe aí o 91,13. Cada novelo, 13 reais. Comprando acima de 5, que é o pacote fechado, eles fazem da Anne 11 reais cada e da Charme 12. Porém, como eu peguei errado, né? Tipo, eu peguei pensando que era a Anne. Aí, na hora da conta lá, a moça fez também por 11. Mas, no caso, sairia realmente a 13 reais, porque eu peguei só uma. Entendeu? Então, ficaria essa daqui de 11. Seis novelo de 11. E essa daqui de 13. Porém, ganhei também um descontinho aí. Ganhei 2 reais, né? Nessa. De desconto, gente. E consegui comprar aqui os meus paninhos de prato. Que eu já tô aí com mais encomenda pra fazer. E eu tava sem os panos, né? E como começou a abrir aí o comércio. Devagarinho, né, gente? Tá abrindo aos poucos. E aí, eu corri lá pra fazer umas comprinhas. Acho que realmente eu tava precisando. Não consegui comprar o barbante que eu queria. Que eu precisava comprar um barbante azul. E não tinha. Então, eu vou ter que ir em outro lugar. No armarilho aqui perto de casa. Que é um pouquinho mais caro. A diferença é de 1, 2 reais. No máximo, 3. Dá pra trazer. Então, não comprei. Mas eu tenho uma sobrinha. Mas não vai dar pra o que eu quero fazer, né, gente? Por isso que eu também fui comprar. E aproveitei e fiz logo essas comprinhas aí. Pra não dar uma viagem perdida. Então, eu consegui comprar aqui os paninhos. Eu tava comprando aí. Eu já fiz uma resenha aí com vocês. De umas comprinhas antigas que eu fiz. Eu comprei. Eu tava comprando 5 paninhos por 10 reais. Depois, eu comecei a comprar 4 por 10, né? E tava dando diferença no final aí do valor total, né, gente? Então, a gente tem que procurar comprar em lugares mais em conta. Lugares que você realmente vai ter um desconto bem legal. Então, eu fui numa loja e eu achei um pacote com 12 panos de prato por 30 reais. Aí, sairia praticamente o mesmo valor de 2, 2,50 que eu tava comprando assim a avulso, né? E fui, andei mais um pouquinho e achei essa loja onde vende um pacote com 12 por 20 reais. Então, eu comprei. É a marca que eu gosto. Que eu, pelo menos assim, que eu tava usando... Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem exatamente o tamanho que ele é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Esse pano de prato é 45 por 85. É um tamanho bom. Dá pra fazer aí um barrado bem bonito. Ele é bem comprido. Então, dá pra você cobrar um valor bem legal também. E comprei também mais dois no mesmo valor. 12 paninhos por 20, mas uma outra marca, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar esse daqui e vou já voltar aí com vocês. Então, eu comprei esse daqui, que é uma outra marca. E a medida é 42 por 70. Então, ele é mais estreito do que eu costumo comprar. E é menor no comprimento, né? Aquele lá é 85. Esse aqui é 42 por 70, mas dá pra fazer também um pano de prato bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí de compartilhar, de comentar e deixar teu like. Tá bom? Então, beijos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.